Boa tarde meus amigos, depois de provavelmente uns 18 dias, quase 18 dias, 3 semanas de trabalho, nosso barco finalmente vai voltar para o mar. Isso aí, nossa casa de volta no habitat dela. Muito trabalho, muitos detalhes para acertar, não deu para fazer tudo o que queria, mas tudo o que queria para fazer embaixo do casco, que é o importante, deu. Então estamos preparados, o Travel Lift vai vir buscar a gente daqui a pouco. E a Alguina voltando para a água. Jamile trabalhando ali, as crianças lá dentro. Gente, esse Netflix. Netflix. Isso aí. Agora nós temos hélices novos, 4 passos, ninjas. A escada de inox tem que dar um traço ainda. Aliás o barco está sujo, muita coisa para arrumar. Ferramenta para todo lado. E o Travel Lift está vindo buscar a gente aí. Olha só. Olha só. Obrigado.